Capítulo 16 Então, Boaz perguntou ao seu moço que estava posto sobre os cegadores. De quem é esta moça? Huth, capítulo 2, verso 5 Ele segurava as rédeas de um puro sangue na mão esquerda, como se tivesse acabado de desmontar, e enxugava a testa suada com o pulso direito. Foi assim que o vi pela primeira vez em frente à fachada de sua casa, mirando-me com os olhos cerrados e curiosos. Homens e mulheres o notaram quando chegou, agitando-se, como se começassem a trabalhar um pouco mais rápido. Seus cabelos enrolavam-se suavemente na fronte, de um castanho intenso, quase vermelho. Alguns de seus cachos apareciam por detrás das orelhas e pescoço debaixo de seu turbante. Sua égua castanha relinchava, tinha tanta presença quanto o dono. Assim que abri os olhos e me deparei com essa imagem, senti meus batimentos cardíacos acelerarem, aquecendo minha pele. Aquele sentimento me pegou de surpresa, e minhas mãos começaram a transpirar sem motivo. Interrompendo a cena, o capataz apareceu perto do cavaleiro, com um odre de vinho. Depois carregou a égua para os estábulos. Em um arrombo de lucidez, desviei o olhar. Quem eu pensava que era para encarar o proprietário daquela maneira? Apertei os olhos com força, depois os abri. Tentei me manter ocupada colhendo as espigas, mas, como uma mariposa atraída para a luz, não consegui evitar espiá-lo furtivamente mais uma vez, por debaixo do véu. Ele usava um manto de lã carmesim com detalhes dourados cobrindo sua túnica, que tinha mangas maiores do que as dos demais, e as sandálias tinham cordas amarradas em torno das panturrilhas musculosas. Cada detalhe do seu vestimento indicava sua fluência. Com um movimento calmo, ele enfiou o polegar esquerdo no cinto de couro, intrincadamente trabalhado, para descansar à mão. Havia nele um ar de confiança masculina. Sua expressão ao perscrutar a plantação tinha algo de imperioso, mas não arrogante. Aquele era Boaz, eu tinha certeza. Ele estava levando um copo até a boca quando seus olhos enigmáticos se voltaram para mim. Havia algo de familiar em seu rosto, mas eu não conseguia distinguir totalmente por conta da barba. O formato do nariz fino, um pouco marcante, os olhos astutos, eu não sabia dizer. Sua mão parou antes que o líquido chegasse até a boca, quando ele avistou Nadave passando e assopiou para ele. Meu amigo se aproximou e Boaz inclinou-se levemente para sussurrar algo em seu ouvido, apontando o queixo em minha direção. Nadave olhou para mim e ambos começaram a conversar. Estremeci e baixei os olhos. Será que eu havia feito algo errado? Será que ele percebeu que eu era moabita? Será que iria me expulsar de suas terras? Afinal, tecnicamente, aquela lei dos espigos era para proteger prioritariamente os judeus. Desesperada. Apressei-me a recolher do chão o máximo de espigas que consegui, atormentada por pensamentos de fome e escassez para mim e minha sogra. Eu não podia folhar com ela. Não podia desampará-la. Precisava garantir que Noemi e eu tivéssemos comida para os próximos dias. Comecei a orar em pensamento. Senhor, que ele não me expulse daqui. Senhor, não deixe que me expulse daqui. Ei! Um dos servos de Boaz chegou perto de mim. Você é a Nora de Noemi, não é mesmo? Fixei os olhos no solo, começando a tremer. Sim, meu senhor! O homem cruzou os braços por cima de sua túnica fina e puída. O homem cruzou os braços por cima de sua túnica fina e puída. E qual o seu nome? Ruth, meu senhor. Ruth! Ele fez uma pausa enquanto meu estômago se revirava de medo. Venha comigo. O senhor Boaz quer falar com você. Mireio pela primeira vez, com os olhos alarmados e o coração disparado. Era um homem de meia idade, baixinho e roliço. Eu fiz alguma coisa de errado, senhor? O criado abriu um sorriso sem um dos dentes da frente, achando a minha reação engraçada. Depois, incendeu para a frente as duas palmas das mãos cheias de calos. Calma! Você não fez nada de errado. Venha, vamos até ele. Cocei um lado do rosto nervosamente, sabendo que não era um convite que eu pudesse recusar. Em seguida, respirei fundo, tentando engolir o pânico que borbulhava na superfície da minha mente. E cambaleei até lá. Agarrava com força a barra da minha túnica, onde carregava a colheita. Com medo de perder qualquer grão que fosse, aquela poderia ser a minha última refeição. Ao chegar perto de Boaz, não me atrevi a erguer o olhar. Sua presença me intimidava. Eu não sabia o que fazer. O servo me apresentou. Esta é Ruth, senhor. Nora da viúva Noemi. Houve silêncio por algum tempo e vi a sombra de Boaz entregar o copo ao servo e depois despachá-lo com um aceno de mão. Em seguida, cruzou as mãos atrás do corpo e ficou ali em pé, com as pernas afastadas. Os pelos do meu braço se levantaram quando perguntou. Onde está a sua sogra? Dirigiu-se a mim pela primeira vez, sem inflexão na voz. Minha resposta saiu fraca. Está em casa, meu senhor. E por que não veio com você? Umedeci os lábios, com medo de gaguejar. Minha sogra não tinha condições de fazer aquele trabalho duro. Resolvi falar a verdade. Ela já está em idade avançada, senhor. Não tem mais as mesmas forças que eu. Posso trabalhar por nós duas. Garanti. Vejo que sim. Ele ficou calado por um momento. Minha boca estava seca, a pele fria. Eu estava me preparando para o pior. Meu capataz me disse que você se esforçou bastante na colheita de hoje. Olhe para mim. Pareceu me dar uma ordem, mas seu tom era suave. Obedeci, e precisei erguer um pouco a cabeça. Ele era um palmo mais alto do que eu. Senti o sangue esquentar em minhas veias mais uma vez. Pelas pequenas rugas em torno dos olhos e lábios, notei que meu senhor parecia uns quinze anos mais velho do que eu. Embora seu cabelo fosse de um tom de terra, sua barba tinha fios ruivos e grisalhos espalhados entre os castanhos, dando-lhe um ar de maturidade. Boaz era um homem forte, e parecia ter tanto vigor quanto os homens camponeses que trabalhavam comigo. Fiquei confusa com o modo interessado como me examinou. Tive a impressão de que havia algo a mais em seu rosto. Um fascínio que tentou disfarçar. Após um breve momento, ele dirigiu os olhos pela plantação. Não procure mais outro campo para colher. Pode ficar aqui com as minhas moças. Esteja sempre com elas. Assim estará segura. Tornou-me a encarar agora mais sério. Não é bom uma mulher sozinha como você estar cegando pelos campos desprotegida. Coisas ruins podem acontecer. Está me entendendo? Sim, meu senhor. Ele continuou. Darei ordens aos meus homens para que não lhe molestem. Pode colher o que quiser e beber água dos nossos vasos durante o trabalho. Aliviada, coloquei-me de joelhos à sua frente, esparramando parte da minha colheita no chão. Apoiei os dedos na terra e finalmente consegui respirar. O que eu menos esperava era sua bênção para ficar por ali. Muito obrigada, meu senhor. Deus o abençoe por isso. Egui o rosto já molhado pelas lágrimas de gratidão e alívio que deixei escapar. Como pode ser tão bom para mim sendo eu uma estrangeira? Apertando os lábios de leve, o asso respirou fundo e estendeu os dedos longos para tocar em meu queixo. Seu toque foi como água morna jorrada pelo meu rosto. Sou parente de Limelec e senti muito pela sua morte. Mirava-me fixamente enquanto falava. Soube que você, mesmo após ter ficado viúva, tem cuidado da esposa dele, que vem embora de Moab para uma terra estranha para cuidar dela. Poucas mulheres fariam isso. Que o deus em cujas asas você veio se abrigar lhe retribua por essa bondade. Sorri com os olhos inebriada por sua generosidade. Obrigada. Segurei sua mão. Venha. Ele me ajudou a me levantar. Reparei no largo bracelete de couro que envolvia o seu pulso. Erga-se. Em crédula, coloquei-me de pé, ainda apertando sua mão. Por um momento, esqueci-me completamente da colheita derramada aos meus pés. Do mesmo modo como me esqueci que um judeu não deveria tocar em uma mulher que não fosse sua esposa. Como um homem como ele poderia se interessar pela vida de uma viúva pobre como eu? Uma simples serva. Certamente, o que diziam sobre o seu caráter era verdade. Louvei a Deus por minha sorte de ter caído naquele campo. Desde que havia chegado em Belém, a benevolência do Senhor me cercava por todos os lados. Obrigada por me consolar com essas lindas palavras. Eu sou como uma de suas criadas. E mesmo assim, o Senhor falou o meu coração. Seus olhos intensos me examinaram, analisando-me. Olhos orlados por longas pestanas claras como minúsculas penas douradas. De repente, o ar se virou para trás em direção às altas portas da frente da casa. Depois, voltou-se para mim. Venha! Está na hora da refeição! Ele mirou um servo que estava próximo de nós e apontou a cevada caída no chão, emitindo uma ordem sem palavras. O trabalhador assentiu com a cabeça imediatamente e começou a recolher tudo que eu havia derramado. Em seguida, soltando meus dedos, o Senhor daquelas terras caminhou em direção à lateral da residência. Presumi que deveria segui-lo. Apertei uma mão na outra e após dar um sorriso fraco para o servo que recolhia meus restos, sussurrei obrigada e fui atrás dele. Como logo percebi, aquele não havia sido um convite particular. Vários cegadores comiam em torno da enorme mesa que ficava embaixo de um sicômoro, onde pendurava uma lamparina de azeite para quando escurecesse de vez. Alguns deles tocavam um tamboril e outros dançavam, fazendo gracejos. Com naturalidade, Boaz acomodou-se no meio deles e começou a comer. Apesar de suas vestes requintadas, percebi que era um homem do povo, que não se importava em sentar-se direto na terra. Admirado pelos homens, adorado pelas mulheres, logo vi que algumas lhe sorriam com imensa disfarçatez. Fiquei me perguntando se ele não teria uma esposa. Unir meu grupo e sentei-me um pouco mais perto de onde havia uma fogueira, com alguns peixes saçando sobre o braseiro. Após darmos graças, devoramos um prato de lentilhas vermelhas. Comi fartamente, mas com um sentimento de culpa. O que foi? Indagou-me nadava sentado ao meu lado. Não gostou da comida? Não, não é isso. Indiquei negativamente com a cabeça. Está tudo maravilhoso. É que... Olhei para os lados para ver se ninguém estava me ouvindo. Boaz estava entretido, mastigando lentamente e ouvindo com atenção o que um dos servos dizia. Gostaria de estar compartilhando essa refeição com minha sogra. Ah! Ele baixou o tom e me abriu um sorriso cúmplice. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. E se levantou, passou por uma roda de oleiro e desapareceu no interior da residência. Fiquei mirando-o partir, confusa com as suas palavras. Depois, desviei a atenção para o centro da mesa, onde serviram um bolo de mel. Otres de barro circulavam de mão em mão no meio da conversa alta e das gargalhadas dos trabalhadores, que esvaziavam sucessivas taças de vinho ao som de uma música alegre. Aquele era o final relaxante de mais um dia debulhando duro. Eu estava feliz por estar naquele ambiente leve depois de ter vivido tanta tristeza. Algumas criadas ainda estranhavam a minha presença e me observavam como um animal exótico, mas eu sabia que seria questão de tempo para elas se acostumarem. Ao conversar com uma das servas, fiquei sabendo que entre eles não havia escravos. Todas as dezenas de subordinados de Boaz eram assalariados. Seus ordenados eram pagos em grãos, frutas e animais e ele era conhecido por entregar recompensas tangíveis àqueles que lhe oferecessem um serviço notável, como peças de vestuário tecidas à mão e cestas de alimentos contendo variedades de grãos e odres de vinho. Quando notei que já estava entardecendo, levantei-me e os olhos do dono da casa seguiram meu movimento. Obrigada por tudo, meu senhor. Agora, se me permitir, preciso voltar para casa. Minha sogra está me esperando. Segurando um pedaço de queijo de cabra entre os dedos, Boaz assinou positivamente com a cabeça. Monde lembranças minhas a Noemi e não se esqueça da sua colheita. Agradeci com a cabeça e olhei para trás onde mirei uma cesta de palha repleta de cevada, trigo e um pouco do que estava servido na mesa. A criada me entregou tudo aquilo e meus olhos se arregalaram. Aquela, definitivamente, não era a cesta de espigas danificadas que eu havia colhido. Voltei os olhos ternamente para Boaz para lhe agradecer, mas ele já estava virado de costas para mim, de frente para os amigos. Sem dúvida, era um homem muito caridoso. Mesmo sem a capa, suas costas pareciam largas. Tive vontade de apressá-lo por sua bondade, mas apenas abençoei um silêncio na minha mente. Sorrindo, segurei a minha cesta e voltei caminhando para casa, onde Noemi me esperava com um ânimo diferente. e depois